Fala galera do canal, olha tô fazendo aqui o vídeo que a gente tá mexendo aqui na cozinha aonde era o... já meti lá, a J, a Tutini, já fiz distribuição elétrica ali tá o... a gente vai ficar despachando, eu vou ter um vidro ali, eles são prateleiras e isso aqui que eu quero... fiz uma mesa aqui, vou fazer novos, eu mesmo mandei pra fazer, entendeu? uma dessa aqui, mas também é muito cara, então não deu, meti uma LJ aqui, toda elétrica e essa coifa aqui que eu tô fazendo esse vídeo pra gente falar sobre isso daqui, cara, sistema de exaustão, pode ver que isso aqui é pequeno, meu local, mas ali em cima, ó, tenho exaustão de 40, pra quem percebe, ó, aqui eu fiz com... com metalon, metalon... 20 e 20, aquele metalon fino, o cara da metalúrgica aqui, perto de casa mesmo, eu fiz todo o esqueleto, toda a estrutura, ela tá suja, tá? Acabou de colocar aqui, né? Encaixou aqui, ficou escuro, porque esse vídeo já ficou escuro que eu vou ter que meter uma lâmpada aqui, hein, aqui por baixo, aqui por baixo, tem que meter uma lâmpada, um LED, uma fita de LED, mais ou menos, pra melhorar essa iluminação, né? Aí aqui, ela pega aqui, ela vai pegar outro tubo, né? A gente vai encaixar outro tubo ali, que ela vai sair aqui pra fora, lá naquele buraco, o duto vai fazer um L, né? Nessa mesma grossura aí, então vai ficar muito bom. Aí aqui embaixo, olha aqui, ó, ele vai puxar. Então toda essa estrutura aqui, aqui, não consigo meter o flash aqui, deixa eu ver aqui, tá, vamos embora assim mesmo. Aqui, ele fez todo o esqueleto, a estrutura. Aí eu só fui arrebitando com o alumínio, tá? Com o alumínio. A gente vai ver se isso vai me dar problema ao trabalho, senão eu vou ter que revestir todinho de alumínio aqui. Tudo eu vou revestir de alumínio, tá? Por questão da limpeza, né? Mas aí eu tenho os produtos, eu já tô vendo aí também no tutorial, como é que limpa o alumínio, como é que ele fica brilhando. Então provavelmente eu vou dar, vai me dar trabalho pra me tá limpar isso daqui, né? Mas não vou limpar todos os dias. Eu creio de mês a mês, eu vou ter que dar uma lavada padrão mesmo, pra sair todo tipo de gordura, tudo. Cara, mas ficou bom. Aqui ela é muito grande essa minha coisa. Aqui ela tem dois metros, dois metros e vinte, cara, sabe? Tomada 110 da minha chapa. A elétrica tá toda feita, a cozinha tá ficando muito bonita, cara. É pequena, entendeu? Mas, pra uma hamburgueria eu tô vendo que é um tamanho padrão, né? O que que eu tenho que falar pra vocês sobre a coisa, cara? Eu recomendo, irmão, hoje, hoje, eu tava pensando, analisando, e essa coisa, ela dá um charme, né? Numa cozinha, fica meio que industrializado. Aí você vê que dá um charme, mas, se eu fosse pensar e parar, custa caro, viu? Tanto tu mandar fazer, quanto comprar, né? Então, eu gastei aqui mais de R$ 1.500,00 aqui, ó, nessa estrutura. Lógico, se eu fosse comprar uma estrutura dessa toda pronta, grande, aqui tu pode botar uns R$ 5.000,00 aí. Tranquilo. Instalada do jeito que tá, né? Então, eu vejo assim, né? Se o teu local, somente se o teu local, cara, não tiver aonde tu colocar aquele exaustor que tá ali, esse exaustor, exaustor de R$ 40,00, tu pega um exaustor de R$ 50,00, é R$ 200,00 e pouco. Aqui na minha região, na minha região, deve ser até mais barato. Né? Pega um exaustor desse, eu tava analisando, poxa, mas eu já tinha feito, eu tinha comprado, já tava com a estrutura pronta. Depois que eu pensei, poxa, por que quando eu botei, coloquei só dois exaustor aqui nessa parede, né? Eu ia gastar aí R$ 400,00, mais ou menos. Né? Nem R$ 400,00, era mais ou menos isso aí. R$ 500,00 no máximo, estourando. Eu não ia ter tanto problema pra me tá mantendo a limpeza disso daqui, tá? Com a manutenção disso aqui, limpando, né? Tá muito feio aqui esse esqueleto, eu vou revestir ele, com certeza eu vou meter. Eu vou rebitar aqui a alumínio nele todinho, né? Eu não me esquece, eu gosto de coisas bem bonitinhas na minha cozinha, no meu negócio. Mas assim, se tu tiver um local aqui, ó, se eu colocasse aqui, 1 de 50 ou 2 de 50, ele ia jogar pra rua, sabe? Ia resolver meu problema também da fumaça aqui dentro da cozinha, sabe? Mas foi depois que eu pensei, mas tá bom, né? Por charme, por beleza, por elegância, fica top, né, mano? Fica top, ó. Olha, essa mesa aqui eu mandei fazer, saiu R$ 300,00, R$ 300,00, sabe? Comprei as varas na metalúrgica, o parceiro me cobrou R$ 200,00. Não, saiu R$ 500,00, R$ 500,00, R$ 200,00, mas R$ 300,00 de material. Então, aí é um caso a pensar, cara, olha, se você tem aonde jogar, 1 exaustor, quebra a parede e coloca. Mas se não, se não tiver jeito, bola uma coifa, manda fazer uma coifa, ou então compra feita, e nota, isso daqui deve ser uma fortuna, mano. Mas é complicado, tá? Não recomendo. Se estiver começando, se estiver dentro de uma casa, de um apartamento, que não tem como tu quebrar uma parede, beleza, né? Tem que fazer, tem que bolar. Agora, se tiver como, né, colocar um exaustor ou alguma coisa parecida, eu te recomendo fazer isso, tá bom? Eu te recomendo fazer isso. Coloca as exaustoras na parede, no forno, que vai ser muito barato, e a manutenção é melhor, tá? Mas, lógico, quem manda é o teu gosto e o teu gosto, né? Eu achei bonito na minha cozinha, né? Por mais trabalho que vai dar e custo que vai ter, mas eu achei muito bonito. Eu vou ver funcionando, tá? Eu vou fazer outro vídeo, falar, olha, funcionou, é top, né? Mas esse aqui, esse aqui é a minha cozinha que a gente tá ajeitando, cara. Tô terminando, já trouxe as coisas pra cá, algumas coisas, porque eu não posso parar, né? Aqui é vendendo pão, eu termo no pão. Ó, vou ter umas prateleiras. Essas prateleiras, cara, eu comprei, prateleira aqui, ó. Aqui eu comprei, tem mais ali uns pedaços, ó. Eu fui num ferro velho, velho. E essas prateleiras de supermercado, aquelas prateleiras mesmo top, sabe? Aí eu fui e comprei. Olha aqui, ó. Comprei, entendeu? Peguei só essas cantoneiras, né? Coloquei, sabe? Sabe que eu comprei uma folha dessa aqui, ó? Uma folha dessa que topa toda novinha ela, 10 reais, 6 metros, sabe? Então é assim, cara. A gente tem que também, tem que ter ideia, né? A estoca, tem um pouco de pão aqui. A galera já levou mais pão lá pra fora. E essa aqui tá ficando, a minha cozinha tá ficando aqui, que é meu salão já, ó. A gente chegando. Fiz aqui uma... O cara tá ajeitando ainda. Tem aqui meu banheiro, né? Agora eu tenho o banheiro. Tô terminando de ajeitar. Mas tá ficando show. Tô vendo que tá ficando bonito. Sistema, agora a gente tá colocando também. Sistema. E a gente tá terminando de ajeitar aqui o burro, cara. As medas, tudo no padrão. Eu vou fazer a inauguração e aí eu vou fazer um vídeo melhor pra vocês acompanharem. Tem um filtro agora. Cara, eu tô muito colgado. Tá ficando assim, tipo... Deixa eu ver se eu apareço aqui nesse vídeo. O cara que saiu do... Da... Daqui da frente. Isso aqui era o terreno baltivo. Então, eu era da calçada num piso queimado. Eu saí de lá. E hoje eu tô aqui. Então, pra você que tá aí do outro lado, tá assistindo esse vídeo, que tá querendo iniciar e falando será se é possível, será se tem forma. Eu comecei com um cheque especial. Eu comecei... Já contei essa história aqui. Então, com muita força de vontade. São muitos domingos, são muitos sábados, são muitas madrugadas aportadas. mas... Se você se esforçar e se dedicar, trabalhar mesmo. Forar de trabalhar. Não é ganhar dinheiro, é trabalhar. Entendeu? As coisas vão acontecendo. Tá? Então, muito feliz eu estou e a gente vai fazendo outros vídeos aí pra empolgar e motivar você a tirar o teu sonho do papel. Tá? Coloca Deus na frente de tudo. Sabe? Pede ao Consolador, Espírito Santo de Deus, tocar no teu coração, nas tuas ideias, te dar sabedoria e discernimento pra te ter as melhores decisões e te começar a prosseguir o teu sucesso. Valeu, Dom! Tchau!